Olá, paz do Senhor! Eu sou a Tia Silvia da Assembleia de Deus de Bumenau. Estou aqui para gravar mais uma pré-aula para vocês. Trabalho com a lição dos primários, a revista da CPAD, que tem como tema Conhecendo Algumas Histórias de Jesus. E a nossa lição de hoje seria a de número 8, que tem por tema a história de dois construtores. Então, partiu para as ideias. Dois construtores, isso quer dizer que tem que ter duas casas. Professora, eu vou começar totalmente ao contrário hoje pelas ideias. A oficina criativa seria o quê? Seria você construir, você fazer uma casa com seus alunos. Você pode levar o material e estar auxiliando eles a estar fazendo uma casa. Como a história é de dois construtores, você pode estar levando material, caixinha reciclada, tá? E você pode estar fazendo duas casinhas. Para eles estarem montando a casinha, eles vão estar montando a história. Isso se você quiser, tá? É apenas uma sugestão. Você fazer a dinâmica, a oficina criativa que seria no final, fazer no começo para eles estarem fazendo a casa da história. Como é que eu fiz essa? Aqui é só EVA e atrás são caixinhas de papelão, tá? Aí dois construtores. Uma é na rocha e uma é na areia. O que é que você pode estar fazendo? Você leva duas caixinhas vazias para o construtor da areia. E você pode estar levando duas caixinhas. Ou você coloca água e lacra bem. Ou você pode colocar areia, pode colocar pedrinha dentro. Pode ser qualquer coisa que faça ela ficar pesada. Você pode estar levando um ventilador. E o que é que vai estar acontecendo? Você vai estar contando a história e vem a tempestade. Quando vem a tempestade, junto com a tempestade, pode vir o vento. E acontece que... A casa caiu. Porque ela não estava firmada na rocha. Então essa é uma ideia. Seria a oficina criativa, tá? E já é uma ideia que você pode estar contando a história, tá? Isso aqui são nuvens com raios, com gotinhas de chuva. Que eu preparei para contar a história nesse material aqui. Mas você pode estar preparando para contar com esta casinha aqui também, tá? Você pode fazer a nuvem maior, pode fazer a nuvem branca, pode fazer a cor que você tiver. É de EVA com enchimento de feltro. Esse aqui também é EVA. Tudo EVA, tá? Agora que eu já comecei tudo ao contrário, vou voltar para o versículo então. O versículo, você pode estar fazendo... Esta é uma Bíblia diferente, porque ela tem boquinha, nariz, ela tem olhos, né? Então, o meu versículo hoje vai sair de dentro da Bíblia. O que é isso aqui? É uma folha de EVA preto por fora, uma folha de EVA branco por dentro. E aqui, ela tem um papelão. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar duas folhas de EVA, uma por dentro, uma por fora. No meio, você vai recortar um papelão menor do que o EVA. Ele tem que ser menor do que o teu EVA. Você vai colocar o EVA em cima de um papelão, vai riscar. Aí, você vai cortar por dentro, para ficar menor do que o teu EVA. Aí, essa daqui eu fiz, é bem simples, tá? Eu coloquei o EVA preto, coloquei o papelão, só dei uma fixada nas laterais e coloquei o EVA branco. Aí, o que eu fiz? Eu fechei para depois colar. Você pode ver que aqui ele fica esticadinho. E se você for olhar aqui, ele sobra. Por que que ele sobra? Justamente por causa do movimento, do movimento, do EVA, do papelão que ele tem que... Senão, o EVA de dentro, ele vai acabar rasgando, tá? Você pode também fazer o quê? Dobra o EVA branco, dobra o papelão por fora. EVA, papelão, colou? Aí, então, você vem com o EVA preto por fora depois de dobrado, tá? O meu versículo hoje vai estar saindo de dentro da Bíblia. É uma das ideias, tá? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o pai a amará. João 14, 23. Obedecer a palavra também pode ser estar orando. Oração, obedecer, obediência a palavra. E outra forma é o quê? É nessa casinha você deixar um espaço e você está tirando o versículo. Você pode tirar de dentro da casinha ou detrás da casinha. Aí, você faz separadinho, menorzinho, né? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. E o meu pai a amará. João 14, 23. Aí, você pode estar fazendo dessa forma, tirando de trás da casinha. Você pode estar tirando de dentro da casinha, tá? É uma forma do versículo. Por que obedecer? Ah, obedecer? Porque sim, eu quero obedecer. Mas por que eu quero obedecer? Eu quero obedecer porque um dia eu quero sim chegar lá naquela casa que o Senhor está preparando para mim. Por a minha obediência que eu vou conquistar ela lá. E naquele dia eu vou encontrar o Senhor com o resumo da minha história nas mãos. Aí, essa parte aqui, se você quiser trabalhar com eles, você pode estar trabalhando. É a mesma forma, tá? EVA, EVA, papelão dentro. Outra ideia. A casa firmada na rocha. A casa, a rocha é a palavra do Senhor. Esta é minha rocha, esta é minha fortaleza, esta é a minha segurança, esta é a minha bússola. Este aqui é o que indica todas as coisas para mim. Então, eu tenho que estar com a minha casa, com os meus pés. A minha casa tem que estar firmada na rocha. Na rocha, na palavra. Esta daqui é uma casa, é uma folha de EVA, somente recortei um pedaço dela aqui em cima e fiz o telhadinho. Eu já trouxe ela para outras lições, já mostrei de outras formas, com outras histórias diferentes. Aí, ficou este aqui. Então, o que eu fiz? Eu apenas coloco o quê? A minha bíblia aqui, que é a minha palavra, a minha rocha, o meu sustento. Então, eu estou colocando ela aqui. E vamos lá, então, para outra ideia. A casa da rocha e a casa da areia. Bom, vamos começar com a casa da rocha. Vocês estão vendo que aqui tem um sol e uma nuvem, né? Pois é, eu coloquei velcro, porque ele pode ser retirado. Porque nessa casa também veio o quê? A tempestade. Só que ela estava firmada na rocha e ficou. Ela não caiu, ela não desabou. Porque ela estava firmada na rocha. Ela estava firmada na rocha. Então, você pode estar trabalhando bastante a Bíblia, a palavra do Senhor de Deus com as crianças, tá? E ela ficou. Então, assim, ó. É essa nuvenzinha que você pode estar usando para essa e para essa. E o que que é? É com velcro, tá? Você trabalha no velcro. A casa. Aí, vamos colocar aqui. Tem o sol e tem a nuvem. Mas, depois, veio a chuva. Veio a tempestade. Mas, a casa da rocha ficou firme. E essa é da mesma forma, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês estarem vendo. A única diferença é que essa, a casa fica em pé. Então, a casinha também é bem simples, tá? Ó. Elas são iguais. Só muda a corzinha. Isso aqui, que está dentro da janelinha que eu fiz a cortininha, é um pedacinho de... É uma rendinha de plástico que a gente encontra nessas lojinhas bem baratinhas. O que a gente diz que é lojinha de R$ 1,99. Mas, tem R$ 1,99, R$ 2,99, R$ 4. Às vezes, você acha... E vem bastante, tá? É um pedaço bem razoável. Então, é a rendinha para ser a cortininha. E aqui é uma pedrinha daquelas pedrinhas que a gente compra em cartelinha para fazer o trinco da porta. Essa, ela inteira. A diferença é que essa daqui, ela tem uma divisão aqui. Por que a divisão? Porque quando tinha... Opa! Quando tinha o sol... Aí veio a tempestade. Aí você vai tirar... Aí veio a tempestade. E aconteceu que essa casa não estava firmada na rocha. Aí você vai soltar ela. E aconteceu que essa casa não estava firmada na rocha. E essa casa não suportou. Ela desmoronou. Casinhas de EVA, bem simples de fazer, tá? Casinhas de EVA e dois painel. Aí aqui, depois que eu tinha feito a minha filha mãe, mas eu estou olhando para essa rocha e estou achando que isso aqui é areia. E estou achando que essa daqui é a rocha. Então, se você quiser fazer, inverter as cores, não tem problema algum, tá? Bom, eu vou ter que deixar a dica. Esse material é... By Leonie. Eu dei uma espiadinha no material que ela fez. Assim como vocês assistem os vídeos e pegam as nossas ideias e se espelham nas nossas ideias, eu também fiz a mesma coisa. Eu olhei, eu até mandei uma mensagem para ela. Eu falei, tia Leonie, eu vi o teu material. Eu posso estar fazendo algo parecido? Com certeza não vai ficar igual, mas posso estar fazendo? Pode sim. Então, eu também procuro me espelhar em outras pessoas, tá? Não são só vocês. A gente aqui também faz isso, tá? A gente olha muito o material de outras pessoas também. Procura muito na internet também, tá? Então, versículo. Não se esqueça de fazer sempre o plano de frequência, oferta. Cante um louvor. Tem louvores bem legais. Se você procurar, você vai achar louvores. Eu não trouxe o nome porque não tem só um, são vários. Eu não iria lembrar o nome de todos. Mas se você estiver procurando, você com certeza vai achar. Eu só lembro um pedacinho de um, mas não vou cantar. Mas é bem legal, tá? Bem interessante estar trabalhando. Essa história com eles é forte. Você pode trabalhar bem fundo com eles a respeito da obediência, a respeito de ter os pés firmados na roça, que é a palavra do Senhor. E eu espero que essas ideias possam ajudar vocês. Assim como a gente procura ideias para nos auxiliar, eu quero poder estar ajudando vocês. Tá bom? Amém, amados. A paz do Senhor. 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 Amém.